Pessoal, estamos aqui hoje em Boa Esperança, no Sim de Boa, realizando o nosso programa de saúde itinerante, que é o nosso conhecido caminhão da saúde, promovendo a saúde do homem e da mulher rural. Hoje finalizamos aqui o dia da mulher, amanhã a gente continua com os exames de prevenção dos homens. É um programa que vem de demanda aqui do sindicato, totalmente voltado, através do empenho do sindicato, a poder trazer as pessoas próximas e com essa visão de preocupar também com a saúde do homem e da mulher do campo. Então, estamos aqui hoje encerrando esse dia, o Henrique vai dar uma palavrinha aqui para a gente. Ficamos muito satisfeitos com a procura das mulheres por esse exame preventivo. Tivemos mais de 80, nosso limite era 80, mas estendemos um pouquinho. Tivemos mais de 80 mulheres fazendo o exame preventivo. E a Valéria que está aqui com a gente, é uma parceira do sindicato, de vários cursos e eventos que a gente faz. Ela está sempre aqui, hoje ela até preside uma cooperativa de pequenos produtores. Ele queria saber da Valéria, se foi válido, o que você achou desse programa que a gente trouxe do sistema Firing Senar e que geralmente é em parceria com o serviço público, mas no nosso caso com o sindicato mesmo que conseguiu, com os outros parceiros, viabilizar o recurso necessário.